Fala aí galerinha massa, aqui quem tá falando é o cantor e compositor Mazinho Moreno Vou cantar minha nova música, o Movimento das Novinhas Não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal Eita manhinha, elas tão dizendo Gugudadá, tatagugu Gugudadá, tatagugu Bota a mão na cabeça e vai com o povo conversando Eita manhinha, todo mundo tá fazendo Eita manhinha, todo mundo tá dizendo Gugudadá, tatagugu Gugudadá, tatagugu Vai! Esse é o novo movimento que o gostosão tá trazendo Eita manhinha, elas tão querendo Eita manhinha, elas tão dizendo Gugudadá, tatagugu Gugudadá, tatagugu Bota a mão na cabeça e vai com o povo conversando Gugudadá, tatagugu Eita manhinha, todo mundo tá fazendo Eita manhinha, todo mundo tá dizendo Gugudadá, tatagugu Gugudadá, tatagugu Gugudadá, tatagugu Gugudadá, tatagugu Obrigado.